Programa Rancho do Pescador. Oferecimento Pousada Asa Branca. Nossa Senhora! Vixe, vixe, olha, olha, olha! Nossa! Olha que toma de linha! Meu Deus, não vai no enrosco, não. Olha, olha! Vai querer ir lá no enrosco. Eu vou dar uma... Olha lá, já está lá no galho, olha! Não, peixe! Vou tentar te tirar na marra daí. Vamos ver se sai. Já brincou de cabo de guerra, gente? Olha isso! Ah, peixe! Aí no enrosco, não. Saiu, joga para trás, joga para trás. Nossa, que beleza de Tucunaré! Aí, vem para o meio. Olha o que ele faz numa vara 17 libras. Olha! A linha chega a cantar. Que isso! Apesar de vocês não estão vendo, gente, a água é limpinha, já viu o peixe. Vai aparecer aqui. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho. Minha, nossa senhora! Que peixe bonito! Olha! Vou pôr pertinho da câmera para vocês. Olha que peixe maravilhoso! Nossa! Vou falar uma coisa, ó. O que você está esperando para marcar a sua pescaria aqui em Roraima? É lugar de peixe grande, grande, grande. Olha lá! Sobe de novo. Olha isso! Olha isso! Nossa senhora! Vem cá, peixe. Vem cá, que eu vou te pôr aqui em cima. Coisa incrível! Abre a boca. Aí, aí, tá pego, tá pego. Calma, calma, calma. Olha, olha aqui que é peixe. Olha aqui que é peixe. Nossa, 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 nossa senhora! Olha isso, gente. Olha que tamanho de peixe. Ó, já vamos aproveitar aqui. Nossa, o azote estava encaixado. Olha isso, ó. Vou tirar o alicate. Acostar aqui. Ó. 70, quase 73. Vamos deixar em 72. Olha que tamanho de tugunaré. Que coisa incrível. Nossa, nossa. Nossa, gente. É muito bonito, muito bonito. Olha o olhão. Olha o tamanho do olho desse bicho. Muito obrigado. Voltar para a sua casa. Olha aí. Olha. Que peixe lindo, 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 lindo. Isso, peixe. A água está limpinha. Olha o tanto de peixinho em volta. Obrigado pela briga, viu? Que coisa incrível. Que satisfação. Olha o peixe. Aí, peixe. Pode recuperar. Olha que beleza. Cansou também, né? Quer ir embora? Hã? Vai. Vai embora. Aí, saiu bonito, bonito, bonito. O que você acha? Quer pescar assim? Rancho do Pescador Viagens. Estado de Roraima. Operação Barco Dona Socorro. É realmente um lugar incrível. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto